Exatamente. Esta imagem consegue-se perceber aqui, portanto, são aqueles quatro baguinhos de arroz e a função delas funcionam, as quatro, devem funcionar as quatro em harmonia, entre elas e também em relação ao organismo. A função delas é orientar os níveis do cálcio do sangue, é a função principal. Ou seja, elas vão buscar ao osso e colocar no osso o cálcio, dependendo das necessidades do organismo. Portanto, quando elas não estão a funcionar bem, normalmente, o que é mais frequente é uma delas não funcionar bem, em 80% dos casos, sim, embora a doença possa ser das quatro, normalmente, quando é uma doença uniglandular, apenas de uma, essa começa a funcionar demais, independentemente das necessidades do organismo, e vai buscar o cálcio aos ossos, vai buscar o cálcio aos ossos e pô-lo no sangue. Mas isto resolve-se só com cirurgia, como fez o Flávio, ou com terapêutica, vai lá? Quando é uma patologia de uma única glândula e primária da glândula, pode-se resolver com cirurgia e pode ser curativo. E assim não evita a terapêutica? A cirurgia é ir lá e tirar a que está má? É tirar aquela que está a funcionar mal. Desculpe, no meu caso, o pior é que me estava a tirar o cálcio dos ossos, certo? E eu fazia cálculos renais com muita frequência. Eu, nos últimos quatro anos, fui ao prato sete vezes. Só para ter noção, eu fazia cálculos muito grandes, de três em três, de quatro em quatro meses. Eu cheguei a ter que abrir mesmo pelas costas, para tirar um cálculo que tinha 27 milímetros, quase 3 centímetros. São pedras, não é? São pedras, sim. Mas tu não sabias que vinha daqui? Não sabia. E, por exemplo, quando uma pessoa se queixa e vai a um endocrinologista, ou um médico, estou cansado, os sintomas da paratiroide e da tiroide são muito parecidos, não são? Não, a questão é que, precisamente, a paratiroide pode não ter uns sintomas muito evidentes. Como ela, portanto, a função dela é esta, do cálcio, muitas vezes os órgãos-alvo acabam por ser a desmineralização óssea, portanto, a osteoporose, e, por outro lado, o depósito do cálcio em sítios onde não deve, por exemplo, no rinho, e, portanto, as cólicas renais. Mas isso já demonstra uma doença um bocadinho avançada. Pode, no início, não ter, propriamente, sintomas muito evidentes. E pode, antigamente, até não era muito diagnosticada. Hoje em dia, como se faz mais... Eu nunca tinha ouvido falar em paratiroide a primeira vez. Por isso é que eu achei que era também importante trazer aqui o cálcio. Mas, por exemplo, perguntei-lhe da cirurgia, porque há pessoas que têm problemas de tiroide e não são operadas. Tomam um comprimentozinho pequenino, de manhã, pronto. Completamente diferente. São coisas diferentes. Diferente. A tiroide tem dois tipos de doença, vá. A função, que pode ter a estrutura normal e ter a função alterada, que muitas vezes se trata com medicamentos, ou a estrutura. Pode ter a estrutura alterada, portanto, os bóceis, aumentar o volume da tiroide, ter nódulos, quistos, e a função estar normal. Mas o facto de ter esses nódulos aumentados, podem fazer queixas compressivas, não é? Por ser do volume. E, além disso, podem ter nódulos, que são suspeitos de malignidade, e que devem ser vegiados ou estudados. E, às vezes, têm indicação cirúrgica, mas nem sempre têm indicação cirúrgica. E esta cirurgia, tu sentiste simples, Flávio? Ficaste de entrenar muito tempo. Eu devo ser a pessoa mais conhecida no bloco operatório dos Lusíadas, passando a publicidade. Porque eu, nos últimos quatro anos, fui com muita frequência. Eu lembro-me de entrar no bloco, e voltei a encontrar a Sandra. Há um karaoke. Eu gosto sempre de falar destas coisas com alguma ligeireza, para as pessoas perceberem que o mais importante é ir ao médico, e não fazer aquilo que eu fiz, que estive dois anos a empurrar. Problema com a barriga. Mas, perto da TV há um bar de karaoke, onde eu, Marta Cardoso, Carla Carvalho, às vezes saíamos do fim do programa, íamos lá beber um chazinho e ir ao karaoke. Há um dia que eu estou no bloco para ser operado, e aparece uma senhora que me diz Olá, está bom? Não se lembra de mim? Eu não. Eu sou aquela que, às vezes, se cruza consigo no karaoke, perto da TV. Isso para dizer que, já lá fui várias vezes, para a urologia, que é para tirar os cálculos no rim, eu já sabia mais ou menos o procedimento, já ia tranquilo. Desta vez eu estava assustado. Porque, na realidade, é uma coisa que se desconhece. E eu lembro-me que quando assinei aquele documento, o termo que temos que assinar antes de entrar no bloco, uma das coisas que lá estava era poder ficar afónico permanentemente, que é uma palavra simpática para se dizer mudo. Há muita gente que me preferia ver mudo, não é? Mas é um risco que se corre. Ou é um alerta só porque sim? Não, não, não. É um risco que se corre em qualquer cirurgia do pescoço, especificamente da tiroide e da paratiroide, porque passa lá um nervo, de facto, que vai enervar as cordas bucais. Verdade, verdade. Tivemos aqui um senhor, lembra-me, tivemos aqui um senhor com um problema de tiroide, que ficou afónico. Sim. Exatamente.